Pronto galera, vou mostrar aqui pra vocês a presepada do governador Rui Costa. Toque de recolher na Bahia. Já estamos aqui na Avenida Norte e Sul. Estamos na Avenida Norte e Sul e a polícia mandando todo mundo se recolher. Cheio de viatura, carro do Detran, ambulância, caralho, jegue, jumento, cangaia. A porra toda. A data de hoje. A data de hoje eu nem sei. 18. 19. 19 de fevereiro de 2021, hein? Governador que botou todo mundo na rua, na política. Safado. Botando o povo pra recolher. Dia em dia, todo mundo. Tranquilo, né? Aí de noite, a hora de todo mundo tá tranquilo fazendo seu lanchinho. Aí botando todo mundo pra correr como se fosse bandido, né? Isso é uma vergonha. Vamos voltar lá pra olhar de novo. Como é que tá? Safadeza, gente. Uma vacina girando, vacinando todo mundo. Ele quer essa presepada aí, porque tá sabendo que não vai candidatar de novo. E aí, tá fazendo essa presepada aí, né? Presepada. 10 horas da noite. Não sei o que tem a ver, uma hora dessa. Como se o povo fosse bandido. Ó, já tem uma viatura aí. Tá indo em todas as lanchonetes. Mandando o povo fechar. Todo mundo. É lógico que a polícia tá recebendo ordem, né? Mas... Você sabe como é que é. Errado é o governador. É, Rui Costa. Nós temos que conversar de perto. Vamos botar os pingos no Z. Vamos fazer uma reunião aí. Não sei o escritório. Não sei o escritório. Pode não, pode não. Pode não. Olha ali, ó. E o povo todo preocupado. O povo tá na preocupação ali. Comendo franguinho. De boa. Tal e coisa. Tirando a selfie. O que é que tá azul? Vai vir amanhã ainda ou não? Como é que é isso mesmo? É brincadeira. O comércio já não tá muito bom. O povo já não tá ganhando aquele dinheiro todo. Ainda tem que tá reduzindo seu horário de trabalho. É brincadeira? Não tem condição, não. Não tem o menino. Mas esse nós por aqui. Então valeu. Tchau. Obrigado. Fica aí. A nossa indignação. A nossa indignação.